Lambatão Vlogs, valorizando a nossa cultura Sinto muito em te falar E ainda tô sentindo a tua falta Nada mais importa Sem você meu mundo não gira Ele cabota Ah, que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que sou forte Mas eu vou curar que é desejar você Você me dá logo, coração se forte Do tanto que eu choro, só falta joelho Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Sinto muito em te falar E ainda tô sentindo a tua falta Nada mais importa Sem você meu mundo não gira Ele cabota Ah, que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que sou forte Mas eu vou curar que é desejar você Você me dá logo, coração se forte Do tanto que eu choro, só falta joelho Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love, te love Eu só queria desejar boa sorte Fingir que sou forte Fingir que sou forte Mas eu vou curar que é desejar você Você me dá logo, coração se pode Do tanto que eu choro, só falta joelho Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love, bebê Digo Imports, moda masculina Patrocinadora oficial da Lambadão Vlogs Que açorna tem o seu marco, segura Ó mais um sucesso novo Chame, bebê Lambadão Vlogs Falou, santo, a nossa cultura Daqui pra frente não tem a gente Só dois carentes, tem bocas diferentes Já que quer ir, não vou mais insistir A porta que abriu pra entrar É a mesma que abriu pra sair Vai pra saquinha Cadu que na hora você vai correr perigo Pode escapar meu nome no meio de um gemido E eu não vou tá lá Pra te salvar Não vou tá lá Pra te amar E eu não vou tá lá Pra te salvar Ah, 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 ah Não vou tá lá Ah, 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 ah Pra te amar Peixaria Canoas Tanque e Éder Patrocinadores oficiais da Lambadão Vlogs Lambadão Vlogs No novo sol, bebê No novo sol, bebê Tô tirando esse áudio agora Por favor não chora Por favor não chora O que a gente viveu foi legal Mas agora não dá mais pra continuar Você deve tá meio confusa Mas no final do áudio eu vou te explicar Eu não te quero mais Longe da minha boca, fora da minha cama Longe desse cara que te ama Eu não te quero mais Eu não te quero mais Longe da minha boca, fora da minha cama Longe desse cara que te ama Tô te enviando esse áudio agora Por favor, não chora Por favor, não chora O que a gente viveu foi legal Mas agora não dá mais pra continuar Você deve tá meio confusa Mas no final do áudio eu vou te explicar Bora, vem! Eu não te quero mais Eu não te quero mais Longe da minha boca, fora da minha cama Longe desse cara que te ama Eu não te quero mais Eu não te quero mais Longe da minha boca, fora da minha cama Longe desse cara que te ama William Campos Negócios Imobiliários Patrocinador oficial da Lambatão Vlogs Vai sofrer no paredão Lambatão Vlogs Valorizando a nossa cultura Estou te avisando Não sai de casa E se for sair Não bebe nada Se eu termina e aceite Se quer passar vergonha No meio de gente Para Ante se fica feio Para Sei achar que tá preparada Mas se o lugar te bater Coração vai doer E quando Trum trum E sem somer você vai arragar o chão Sofrer no paredão Sofrer no paredão Mandando áudio E quando tocar Aquelas mãos da brega você vai chorar E sem somer você vai arragar o chão Sofrer no paredão Sofrer no paredão Sofrer no paredão Mandando áudio No novo som Mansão do Rei Espaço Fest Patrocinador oficial da Lambatão Vlogs Oh, Lomba Oh, Lomba